Pronto, posso-me ir embora, é isto. Pronto, teste 1, estamos aqui na New Teen a fazer o teste 1 para a temporada número 5. Reparaste que eu tive que pensar qual é o número da temporada do meu próprio podcast. No fabuloso estúdio New Teen, ao comando temos Léo Ferreira, é Léo, Leonardo, de Leonardo, que é um excelente, Léo, Léo, Léo para os amigos, Leonardo no trabalho, que vai ser ele o comandante de todo este podcast. Portanto, sigam desde já a New Teen, que tem página no Instagram, certo? Arroba New Teen, para quem não sabe, Cátia, Cátia da parteleira, New é N-E-W-T-E-E-N, ok? E também sigam o Léo, que se chama leoferreira.pt. Sim, podia ser um site, mas não, é a conta do Instagram dele. Tem um site. Aposto que tens um domínio teu. Claro, claro que um gajo, e com o L, tinha que ter um domínio.pt. E pronto, acho que é isto.